Salve galera, voltando ai com Detonado, o primeiro deus da guerra ai, deu origem, vou só dar uma salvadinha, rapidão, devido a esse jogo tá com muito bug galera, o jogo tá com os vídeos legendado em BR né, o que é isso aqui? Hummm, como é que eu chego lá? Valeu viu o mecanismo? O que faz pra girar isso, viu não? O que é isso aqui? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, me pareceu mais longe do que eu estou. O que é que ele sobe? Nossa, o que é só brabo? O que é que ele sobe? Eu sei que ele sobe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sobe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abaixo Desci Ela ataca se a gente fica aqui? Não ataca Eww 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 Caralho Elas conseguem me acertar esse golpe mano É maneiro né véi Gostei Sobe na escada mulher Homem quer dizer Tchau, tchau. O bot dele é muito rápido. Não é mais uma, né filhão? Caraca, chuta tudo! Tudo! Chuta o like aí, galerinha! Chuta o like! Aqui! A gente tá tentando fazer um monstro matar a mulher. Boa, que mentira! Hum, vamos acertar aqui mesmo! Pô, ruim que cai, né mano? Mano, esse eu dou um cara sozinho, mano! Tô tentando ver jeito de azedar os caras. Pô, que ele é até choosso igual, né? Tô falando que quando eu tô gravando o gato, mano, ele vem atrapalhar, velho. Parece que é mandado esse bicho, mano. O que é porque é alto mas não consegui completar o fome. O que o cara está gravando? Me faz mal? O que é que a pena? Puxa grande ou uma ruim? O que é que eu tenho que tirar o fome? Você aprendendo a não ficar me atrapalhando, só por causa disso. Caralho, só chutão bonito, vem! Vem! Sem pressa, velho! Deixe a rage dos deuses dirigir sua espalda, Kratos! Mentira, mano! Oh! 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 Vai, meu irmão! Parabéns! Ah, caguei, bateu no portão! Vamos dar uma ajuda! Ai, que medo! Vai vindo, vai vindo! Toma! E aí E aí E aí E aí E aí Filha da mãe E aí 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 E aí